Colatina ganhou mais uma emissora de rádio do Grupo Sim. A rádio APAI FM está na frequência 89,7. Elisângela Ramos nos fala sobre essa parceria. Olá Cláudio, olá você que nos assiste. Isso mesmo, a família cresceu. O Grupo Sim comemora a chegada de sua mais nova emissora, a 89,7, a rádio APAI. Uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina. Nós fomos conferir. A qualidade e seriedade dos serviços oferecidos pela APAI Colatina garantem à instituição uma rede de parceiros, desde o poder público à iniciativa privada, podendo assim desenvolver atividades nas áreas de saúde, assistência social e educação, beneficiando mensalmente mais de 2.500 pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e suas famílias. E a APAI Colatina agora conta com uma importante aliada, a 89,7, a mais nova emissora do Grupo Sim, em parceria com a associação. Está no ar a Rádio APAI Colatina. Tivemos essa oportunidade com a bondade e o apoio do Rui Baromeu, que ele tinha essa rádio, cedeu para nós. A gente está trabalhando aqui em parceria com o Grupo Sim e, com certeza, participando com a nossa família APAI. É o que nós queremos levar as mensagens, queremos levar todas as oportunidades que tem, queremos divulgar o trabalho da instituição com muito carinho, mostrando o que a APAI hoje é, do Espírito Santo, hoje eu posso dizer que a APAI Colatina, ela tem uma competência nacional e não só estadual. Segundo o presidente da APAI Colatina, a parceria com o Grupo Sim é um marco para a história da associação, que mais uma vez sai na frente e pode levar informação com qualidade a pessoas das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. e com previsão de alcançar todo o Estado. O que eu sei é a primeira no Brasil, a primeira rádio, a APAI que tem uma rádio, na verdade, dessa dimensão, como você explicou. Isso para nós é muito importante, eu acredito que a sociedade colatinense deve se sentir bem em ter essa oportunidade de estar dando um ouvido para toda a região Noroeste, se Deus permitir, com certeza nós vamos ampliar para pegar o Estado todo ainda. É meu sonho. Eval aproveitou para compartilhar mais uma novidade, é que em breve a estrutura da APAI também será ampliada e poderá beneficiar ainda mais pessoas. Temos uma ampliação para ser feita agora, dando uma área clínica completa, com o ginásio de esporte que nós compramos, vamos reformar a partir do final do ano, início do ano que vem, colocar toda a área clínica. E com isso nós estaríamos participando muito mais em atendimento para a sociedade. Bacana demais, né? O trabalho da APAI e também essa grande novidade. Então, muito sucesso para a Rádio APAI Colatina. Por hoje é só, Cláudio. Amanhã trazemos mais destaques aqui da região. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Elisângela, pelas suas informações. Obrigado, Elisângela, pelas suas informações.